Se televisão tivesse cheiro, meu amigo. Aos domingos, os restaurantes ficam assim, bem cheios. Muita gente escolhe almoçar fora de casa para ter um momento de lazer e até fugir um pouco da rotina. Bem agradável, né? Um ambiente bom, igual esse que a gente gosta sempre de vir aqui. E para fugir um pouco da cozinha mesmo, né? Só aos domingos, esse estabelecimento recebe quase mil pessoas. São 200 tipos de pratos diferentes, churrasco e até comida japonesa. O valor? R$ 79,99 o quilo. E quem vem não acha caro não, viu? Vale o investimento. Ainda mais aqui que a gente é acostumado a comer muitos anos, né amor? E a variedade de comida, a qualidade da comida aqui é excepcional. Paga feliz? Pago feliz. O Fabrício é o dono do restaurante. Ele mantém o mesmo preço há três meses, mas já está pensando em reajuste. É que toda a matéria-prima dele está ficando mais cara. Mesmo com os aumentos expressivos nos alimentos de forma geral, o empresário pretende repassar um percentual pequeno ao consumidor. Tem coisas que sobem até mais de 10%. O que a gente costuma praticar é em torno de 1,5% a 2% no máximo de ajuste. Para o cliente não sentir tanto e não ficar tão pesado. A gente diminui um pouco a mais de lucro para manter a qualidade, a variedade e o cliente sempre aqui com a gente. Em Goiânia existem estabelecimentos para todos os gostos e públicos. Esse aqui, por exemplo, tem um preço mais acessível. É a La Carte. Eu escolhi esse prato feito aqui. Arroz, feijão, carne e salada. Tudo saiu por R$ 22,00. Preço acessível aonde o cliente venha com a vontade e vai embora satisfeito. E comida gostosa, né? E sem falar que funciona até as duas da manhã, né? Que é o mais interessante. O noitado vem e faz a festa. Para o Paulo, um ótimo lugar para reunir a família e gastar pouco. Vale a pena. Primeiro que você tem uma diversidade de opções, de alimentos. E o principal é o momento onde você foca na confraternização, no momento com a família.